Se você está procurando uma região com casas novas, infraestrutura completa, esse vídeo é pra você. Vamos apresentar essa região de Oasley Chapel pra vocês e com cinco características que a gente considera importante pra você que ainda não conhece. E eu vou começar com a localização. Quem decide mudar pra Oasley Chapel, considerando a localização, é o fácil acesso A75. A 75 é uma das rodovias mais importantes aqui da Flórida, te liga ao norte, ao sul e saindo daqui de Oasley Chapel, um fácil acesso pra downtown e se você esticar um pouquinho, é a que te leva pra Miami. E ainda falando da localização de Oasley Chapel, existe um caminho por dentro que te leva pra Orlando sem usar a I-4. Bom, a segunda característica, um ponto importante sobre Oasley Chapel é o fato da região oferecer uma estrutura completa. Em Oasley Chapel você vai encontrar todo e qualquer tipo de comércio, a gente vai encontrar também uma estrutura bem bacana de entretenimento, além de hospitais. Então, em torno do comércio, a gente tem vários pocketzinhos, várias regiões, onde você vai encontrar em cada um deles um mix de lojas com escritórios, com, de repente, também clínicas. Então, por exemplo, aqui onde eu tô agora, que é o Outlet, a gente tem várias lojas do Outlet, do Tampa Premium Outlet, mas a gente tem também lojas de rua, a gente tem lojas grandes, as big box stores, como a Burlington, a Home Goods, a Home, a gente tem também a Flor Decor sendo construída, a gente tem uma série de lojas menores, inclusive Pet Shop, a gente tá aqui na frente da Oasley Chapel e essa foi uma loja construída, é um investimento de brasileiros e eles resolveram vir pra cá, fazer a loja deles e também eles moram aqui. Então, o legal de Oasley Chapel é que você tem essa estrutura completa. Em termos de entretenimento, a gente tem uma variedade enorme de restaurantes, a gente vai ter também uma cervejaria, a Florida Avenue, que veio pra cá, uma cervejaria artesanal, é um local bem legal pra, também, eventos. A gente tem o Main Event, que abriu recentemente, é um local com laser tag, boliche, vários videogames que as crianças, aliás, adultos também adoram. A gente tem também o Rock & Brew, que é um restaurante focado em música e cerveja, a gente também tem um lugar pra quem gosta de charutos, enfim, entretenimento é o que não falta. Ah, quase eu esqueço, no The Grove, que é um outro pocket, onde a gente vai encontrar várias lojas e várias opções também de entretenimento, a gente tem o Cine Bistro, então tem também o cinema aqui na região de Oasley Chapel. O Tampa é conhecido nacionalmente pela sua cena esportiva vibrante, e o Wesley Chapel não ficou pra trás. Verdade, Marga. Aqui em Wesley Chapel, a gente tem o recentemente aberto, aqui novinho, o Wiregrass Ranch Sports Campus, onde a gente vai ter esportes indoors, como por exemplo, vôlei, futsal, cheerleading... Basquete. Verdade, basquete também. E o legal é que eles estão construindo esse campus completo, inclusive com uma estrutura hoteleira, pra poder receber as crianças ou adultos, enfim, que vierem participar de competições aqui. Exatamente, são quase 100 mil pés quadrados da área desse complexo esportivo. Isso é muito legal, vai trazer muita infraestrutura legal pra cá. Além desse esporte complexo aqui, a gente tem o Advent Health Center Ice, que é um complexo com sete quadras de gelo, então pra quem pratica rock, patinação no gelo... Curling. E eles têm quadras tamanho recreativo, como também tamanho olímpico. Isso. E por fim, pra quem gosta de tênis, existe uma academia sensacional dentro do Settlebrook, um condomínio muito conhecido, já mais antiga a construção aqui em Wesley Chapel, além do campo de golfe. Que não dá pra esquecer, né? Então cobriram todos os esportes aqui em Wesley Chapel. Bom, a gente falou aí bastante sobre a estrutura de Wesley Chapel, o que nos leva ao quarto ponto, que é onde morar, né Marga? Exatamente. As residências, os tipos de opções de residências aqui em Wesley Chapel. Wesley Chapel te oferece uma variedade de casas, condomínios muito grande. Aqui onde a gente está agora é um condomínio novo, do outro lado é um condomínio que já está na fase final, mas tem muito, muito mais do que esses dois que a gente está mencionando agora, né Corina? Verdade, Marga. Aqui em Wesley Chapel você vai ter revenda, construção nova, ótimo custo-benefício e a gente acredita que é uma boa oportunidade de bom investimento, porque apesar de já estar com toda essa estrutura que a gente está comentando aí desde o início do vídeo, ainda tem tanto espaço para crescer, tanto planejamento, tanta coisa para ainda aumentar aqui as opções de entretenimento, comércio, estrutura completa de Wesley Chapel. O que então é um bom investimento, onde realmente o teu imóvel vai valorizar com o crescimento da região. Sim, com certeza. Bom, uma quinta característica de Wesley Chapel seria a população de Wesley Chapel, né Marga? Falar um pouquinho sobre quem mora aqui. A gente já tem uma experiência legal com bastante família que a gente já realocou aqui. Isso. Muitas delas possuem um membro da família que trabalha no Ciri ou no Chase. Aqui a gente está passando na frente do Advent Health. A gente tem pessoas que trabalham na área médica. O Advent Health é um hospital que possui 140 quartos. A Baycare está construindo mais de 60 quartos. Mais de 60 quartos aqui em Wesley Chapel. Fora as clínicas, as outras urgent cares que a gente tem por aqui. E o interessante é que o Wesley Chapel possui uma renda per capita anual de 86 mil dólares, que está bem acima da média da região de Tampa, né? A gente está aqui no Florida Avenue e acabou de passar aqui o Brew Bus, que é um ônibus da cerveja, onde ele percorre várias cervejarias artesanais aqui na região de Tampa Bay. A gente vai precisar experimentar, hein Marga? Não bebo cerveja. Ele vai abrir até a porta, né? Então, onde você vai? Engraçado, ele parou aqui para conversar com a gente. Queria saber o que a gente estava fazendo, mas ele começou a explicar um fato interessante sobre a pandemia. A gente sabe que muita gente, infelizmente, sofreu bastante com a pandemia, mas, em contrapartida, várias outras indústrias e vários outros negócios se deram muito bem e um dos negócios que alavancaram e acabaram tendo muitos lucros aqui por conta da pandemia foi o negócio da cerveja. Então, essa cervejaria artesanal, por exemplo, ela foi construída e inaugurada no meio da pandemia e a gente tem uma área aqui em Tampa, Semino Heights e Tampa Heights, onde existem várias outras cervejarias e ele estava fazendo esse tour de uma cervejaria para outra e falou que quer trazer um tanto de brasileiro para o ônibus dele. Então, a gente vai ter que organizar um tour da cerveja aqui em Tampa. Além de toda essa estrutura, a gente também tem o The Grove, que é um outro pocket comercial onde está o cinema e que está sendo revitalizado. A ideia agora, o conceito é trazer restaurantes no estilo de containers, como a gente já mostrou também. No Spark Millmore. No centro, no downtown de Tampa. Vai ficar ótimo. E, aparentemente, o The Grove vai se tornar o downtown, o centrinho de Wesley Chapel. Para finalizar esse vídeo, nós escolhemos o shopping de Wesley Chapel, que a gente até tinha esquecido de mencionar para compor essa estrutura completa da região de Wesley Chapel, um shopping center. Wesley Chapel é, então, um local com um diferencial difícil de encontrar em outra área em Tampa. Difícil. Porque possui essa estrutura completa, possui ainda potencial de crescimento, possui uma renda média acima da média, uma renda per capita alta e excelentes escolas. O distrito escolar de Wesley Chapel é sensacional. Sensacional. O que torna o Wesley Chapel muito unique, né? Muito único. Concluindo esse vídeo, mais um vídeo da nossa série do Mapa de Tampa. Deixem aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, o que gostaram aqui dessa região. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Sempre vamos mostrar regiões para vocês, mas o próximo é no domingo, hein? Com Casa Modelo. E até o próximo vídeo.